E rapaziada, estamos aqui no joguinho, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vamos colocar aqui nosso nickzão, Flup, já vamos resgatar meu nick logo pra ninguém roubar, Flupzada, Flupzada, vambora rapaziada, vambora, vambora, estamos dentro do El Firo, nossa música rapaziada, Toma, a música do El Riro, toma, eita porra, vai tomando, toma, 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 não, é mais 18 não, mais 18 não, mais 18 não, mentira, vou deixar, vou deixar. Toma, olha o chat, fala deles, fala do El Riro, tem a musiquinha até, a musiquinha brasileirinha, toma, é, tá tudo configurado, tropinha, só entrar e ser feliz agora, vamos testar, tropa, vamos testar o El Riro, rapaziada, Pra cima, no 1 provavelmente a arma está sendo esse negócio de Free Fire, será rapaziada? Vamos dar testando, aquele El Riro, Zaga, no mobilador, mobilador não, no emulador né, tropinha, só bora, mano, seguinte, estão aqui, né, FPS está abaixo, né, mas eu sabia que ia ser um pouco bugado pra emulador, Aqui são os dados, tá, meu nick, legal, tá ligado? Tá, vamos, vamos, vamos iniciar a partida já ou não? Vamos montar a roupinha primeiro, como é que monta a roupinha, chat? Deletar conta não, mano, cê é louco? Cadê, como é que monta a roupinha aqui, chat? Aqui, itens, itens. Vamos montar a roupinha aqui, rapaziada, vamos montar aquela skinzinha de cria, vamos montar aquela skinzinha de cria, chat. Aí, tá pronto, rapaziada, nosso avatar tá pronto, chat, e pior que ficou de cria, chat, o avatar, ficou de cria, chat, o avatar, ficou de cria, tropinha. Já botei, deixa eu entrar no treinamento aqui, chat, vamos testar o jogo, vamos testar o jogo, já botei os configuei, já, já configuei o HUD já. Eita, 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 nossa, não dá, não dá, não dá pra jogar, o mouse não mexe, não dá, não dá. Caralho. Calma, deixa eu botar no aspas aqui. Tô mostrando na live, hein. Não, tá, meia aqui, também tô mostrando na minha. Ixi, mano, será que tá em cima de alguma coisa? Ixi, rapaziada, será que foi F? Não dá pra jogar no emulador não, hein, tropa. Não tá mexendo a tela. Ajusta, sem ajuste, será que a gente colocava ajuste de Free Fire em cima? Pode ser, pode ser. Opa, opa, vai tomar. Você é louco, caralho. A sense tá alta pra porra, calma aí, tropa. Ajuste zero, ele quer usar. Ajuste zero. Vai tomando, cara, deixa eu botar aqui 05, 05, tá muito alto a sense. E tá liso, tá, mesmo que tá com 50 FPS, tá liso o jogo. Tá mega pra jogar. Tá, tá a mesma coisa que o Free Fire, tá, só tá com um delayzinho, porque o FPS tá baixo. E eu tô sentindo, eu tô sentindo o jogo meio, meio tipo, sabe, sabe a sensação de lag? Tipo, meio que o jogo parece que tá travando? Só um pouquinho, não tá tanto. Mas tá liso, dá pra jogar mech, dá pra jogar mech, viado. Tá com um pouquinho de put lag, com a FPS. Cata uma arma ali, cata uma arma ali. Fé, é louco, a movimentação tá... Gelo agachando. Ah, não dá pra colocar gelo instantâneo. E como é que tira o gelo? Como é que tira o gelo? Da mão. Ah, é um... É um botão de atirar, não. Calma aí, deixa eu pegar uma arma aqui. Vamos. Scar. Calma, deixa eu configurar os botões aqui agora. Não, tá certo. Um, três. Toma. Vamos atirar no bonequinho. Tem como atirar pro lanter, né? Ó, o capa. Ah, velho. Nossa, mas... Não... Gruda, parceiro. Nossa, tem que puxar muito... Boa, velho, a capa. Tem que puxar muito pouco, é muito difícil. Ó. Nossa. O bugador tá tendo? O bugador tá... Ó. Calma. Vai devagar, vai devagar. Agacha, mira e levanta. Agacha. Mirou, levantou. Não vai. Passa na cabeça. Passa na cabeça? Passa. Nossa, viado, é muito difícil. O moleque fica com um torcicolo no pescoço quando atira. Só poeta, o moleque tá tortaço, viado. Pronto. Tem bagulho de sensibilidade na superação? Tem. Eita, porra, a bacana vai estourando, filho. Ó os buracos, tropa. Os buracos. Toma. Caralho, da hora, tá? Sim. Nossa, mas a movimentação, eu gostei, tá? Imagina. Tá muito da hora a movimentação. Na forma de atirar. A fama. Tem que ver se na tela do inimigo, se vai tá movimentando igual a sua tela. Aí, viado, se na tela do inimigo ficar igual já era, acabou, viado. Tudo bem, tudo bem. Fane boy aqui, invocou, filho. Ih, achou, hein? Opa. Achou, hein? Achou, hein, rapaziada? Quem tá chegando agora, deixa o like na live, tá legal? Se inscreve no canal. Vambora. Ó os caras com skinzinha. Sei que ela... Ó, o cara já ativou o anjo aqui, já. Nossa, travando muito, viado. Nossa. Não dá pra jogar, não, no emulador, se tiver assim, velho. 30 FPS, vi. Abre esse config, que eu vou ver. Graças. Tá alto, viado, viado. Vou tirar. Ó, aviãozinho, vai tomando, vou cair aqui mesmo. Vou cair aqui mesmo, tropa. Toma, toma. Vou cair em cima do prédio, viado, viado. Tem loot, tá? Chegou paraquedas de cria. Nossa, rapaziada. É tu que ativo ou automático? Eu que ativo. Não sei, não sei se tá automático. Ó, revolve, roubado, tá? Revolve. Dá um dano da porra. Ai, mira, nem bruta. Será que tomou dano de queda? Toma, né? Deve tomar. Tem loot automático. Nossa, mano, travando muito, viado. A gente vai ter que logar no mobile, hein, tropinha. O que vocês acham? Nossa. Ô, o mapa tá bem feitinho, tá? Tem escadinha ali. Ó. Vai, rapaz. Ó, eu ganhei. Eu tiro, Floppy. Eu me vou, viado. Tá aqui no peito. Toma, 90. 90. Um tiro. Matei, matei. Metei um, tropa. Vem aqui, rapaz. 90 de dano no peito, viado. Isso é uma roubada, filho. Tá peito? Será que é bote, viado? Nada. Double kill. É ruim mesmo. Vai tomando. Vai tomando que é os cria. É os cria. É o diabo, viado. Que isso? O cara tava de alp, tropa. M4. Eita. Tá peixe. E o mapa? Como é que vê? Tá onde? Tá aqui embaixo. É MP7. Acho que vou tirar essa alpa aqui, rapaz. Não vou conseguir jogar no emulador, não. De alto. A mochila. Tamo de colete 3, capa 1. Nem vi, né? Pegando colete. Não sabia, nem vi. Ó, vermelhona, filho. Ó, caralho. Caralho, ó. Pequena render. Mas não tá grudando. Item, bullet drop, Cusas. Cara, acho que só tá com cano torto mesmo. Tá com cano torto, rapaz. Tá com cano torto, viado. Tem que mirar um pouquinho pra direita aqui pra ver se pega. É de cego. Acho que não pega. Acho que não vai pegar tiro porque não tá grudando a mira, viado. Tem que grudar. Ó lá, agora eu grudo. Agora vai. Caralho, caralho, eu só vi. Calma. Ó, um pouco de pixel. Vai tomando, rapaz. Cê é louco? 8x7 na veia, caralho. Cê é doido? Vai tomando, chat. Ó. Nice. Calma. Scarzinha, será que não é pega, tropa? M4 já tinha um dano legal, hein? Não vai precisar de kit. Não vai precisar de kit, rapaziada. Ô, se pá aqui no lobário, eu vou jogar bem melhor, hein, rapaziada. Fala pra vocês, hein. Ó, peraí. Ó o capa. Ai, não pegou o capa, viado. Mas vai tomando. Ó os caras querendo bugar o jogo, viado. Vai tomar, filho. Vai tomar. Quer bugar o jogo, rapaz. Cê respeita. Cê respeita de jogo sem bug, caralho. Olha que horário. Ah, não. Isso aqui é bote, viado. Isso aqui deve ser bote pulando assim na parede. É, acho que é. Ó, mas na moral, a movimentação tá lisa, fi. Ó o bastãozinho. Tem barricada também, filho. Ó, agora chegou. Ó o bastãozinho. Ó, uma bastãozada. Toma, caralho. Caralho. E aí, louco, amor. Calma. Tô pulando. Um, o vento pulado com o outro. Deixa eu me matar que bugou o troco. Acho que tem ninguém não, tá ligado? Aí vai ver o cara que tá dentro do garrinho, né? Movimentação massa, mano. Da hora a movimentação, tá ligado? Só que tá uma bomba pra mim no emulador, mano. Tá travando muito, mano. Sua posição, 1 de 30. Tc na hora em gráfico pra lanche. Não. Os caras não acham a arma, viado. Coitadinho deles, viado. Coloca a xixi na hora também. Por que também? Não tô entendendo. Nossa, lisaço, viado. Que delícia, parceiro. Roubado, viado. Não roubado ali. Vou botar o brilho no talo. Opa, olha o que eu achei aqui, tropa. Danadinha. Nossa, chate. Esse aqui é lisão, tropa. Vou achar tudo sem sensibilidade aqui, rapaziada. Sobe capa aí pra ver. Ó o gelo ag... Calma. Agora que eu vi, tem mais uma cidade, viado. Caralho, mano. Olhei, viado. Tô caindo nessa aqui de começo sempre. Tem mais uma nessa mapa aqui? Ah, tô aqui. Esse é o capa mais fácil, chat. Nossa, muito mais fácil, viado. Tipo, eu não tô acertando, mas é muito mais fácil, mano. Tipo, eu não tô acertando. É. Mas é muito mais suave, viado. É, o gelo é... É, já vem com o gelo, viado. Cara, nem tinha visto. Ele carrega. Nossa, mas é a sensação com a mira aberta. Não dá não puxar a capa. Muito pesado aqui. Não dá. Qual será que é a melhor SMG? O GB tava falando que é no MP7. Fica assim, ó. Pode acertar mais um, santo? Ah, acabei de acertar. Nossa, esse está muito mais alto aqui na partida. Nossa, esse está muito mais alto, dropa. Ô, e o FPS não é problema de emulador também não, rapaziada. Viado, não consigo mexer a mira, viado. Não é problema de emulador também não, FPS, rapaziada. É, do jogo mesmo. Achando que era... O emulador tava desboado. Mas a mira tá bem melhor. Ô, rapaz! Nossa, isso tá muito alto. Tá pronto, semana que vem saiu os golpes. Gelozinho agachado aí. Aí tu não aguenta, né? Uau, ele aguenta sim, viado. Eu dei 140 nele, não contou nem o tiro, viado. Ai, Flop, é muito estranho, viado. Caralho, esse está muito alto na partida, mano. Mano, esse ato tá rápido. Imagina eu que tô girando tudo. Nada mexe. Caralho, viado. Nossa, tá travando tudo mesmo, viado. Mano, dentro do jogo, tropa. A 6 tá muito diferente do treinamentozinho ali, tá? Vai ficar 10 FPS, pá, viado. 10 tá só, tio, né? Dei um treinamento aí, tá 6. Tu vai botar, vai ficar baixinha, pá. É, lisinho. Aqui no jogo, a 6 vai tá rápida pra caralho, viado. Eu acho que eu diminuo a 6 aqui esse pá ainda, tropa. A minha, o treinamento tava rápido. Porra, eu uso 1.6 dpi, viado. Tava alto pra caralho. Peraí que achei a Alp no chão, Flop. Ah, eu mirava com a Alp. Não consegui arrastar, viado. Eu acho que o meu jogo bugou, viado. Ô, rapaz, para de bater, cara. Que isso, cara? Nossa, parceiro. Tá muito rápido, velho. Abriu, pulou, abriu, pulou, abriu, pulou. Não tem jeito. Olha a minha tela aí, viado. Um barulhão de avião, viado. Cadê? É, bugou. Tem que relogar, viado, quando é assim. Ah, atendi. Olha o capa. Um barulhão de avião, só tela. Olha o capa. Ai, caralho. Aqui já tá virando o meu spot físico, sei lá. Não dá pra jogar, não, viado. Nossa. Ué, Flop, tu falou um segundo ataque que tava bom demais, viado. Pois é, mas eu tava no treinamento. Ele quer subir o capa de revorves. Só o peito, Flop, meu Deus. Só, ué. Vai morrer ainda atrás do cover. Vai morrer atrás do cover. Vou meter a move, viado. Vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Meu Deus, viado. Tô fiquendo, tô fiquendo. Meu Deus, rajou meu loot. Ah, não, viado. Rajou meu loot, troca. Rajou meu loot. Graçado. Olha lá, viado. Meteu a move no meu loot. Deve ser telador, mano. Até aqui, telador. Não aguento mais, velho. Eu tenho certeza que é o Joker. É o Joker, certeza, mano. Cante. Não tem dúvida nenhuma. Ó, 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 ó. Cara, aí. Bora casar. Bora casar a partida. Bora, bora, bora. Fica.